Fala pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês esse modelo de garrafa da Pulo. Esse aqui é o modelo Veta, que é bem grande. Cabe 1 litro e 300 ml. Cabe muita coisa aqui dentro. São feitos de aço inox 304, pintura eletrostática. Nesse modelo Veta a gente tem a opção só de aço inox, assim, né? E também a preta. Então, como é eletrostática, não descasca, não enferruja, não fura, também não passa o suor para o lado de fora. Ela vem com essa alça para carregar. A tampa desenroscou e puxa, já sai um canudo para fora, para você poder sugar o líquido. Beleza? Para fechar, só enroscar. Aqui dentro, a boca é bem larga, para você pôr o teu líquido aqui dentro. O canudo, a ponta é molinha, né? Para poder andar aqui inteiro. E é facinho de pôr, você só põe aqui, desenrosca, puxou, põe o canudo e fecha. Se você colocar algo com gelo aqui dentro, um líquido com gelo, vai durar até 17 horas, pode acreditar, até 17 horas. Se for algo gelado, porém sem gelo, 4 horas e for uma vida quente, vai durar 1 hora. Beleza? Ideal para o seu dia a dia, para você levar na viagem, para você ter dentro do carro, para você levar onde você for, no acampamento, para a praia, no calor, para você manter o teu líquido aqui por mais quente e gelado. Para você levar no teu treino também, deixar ali do lado da quadra, na academia. Uma garrafa bem legal, bem prática, além de ser lindíssima. Olha que garrafa bonita. Tanto a preta, quanto essa de inox aqui, são lindíssima, lindíssima mesmo. Vou mostrar aqui por baixo para vocês verem como é que é. Então, é isso aí. Então, confira no nosso site esse modelo e os demais modelos. Temos copos, temos... Tem copo, tem garrafa, tem várias coisas lá. Entra lá, muitas opções e tem para todo mundo. Entra lá e confere. Valeu? Tchau, tchau.